Olá gente, tudo bom com vocês? Tô de volta para mais um vídeo Dessa vez é um vídeo que me pediram muito, 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 muito Eu não o havia feito antes Porque, por uma coisa e por outra E quando eu tentei fazer um vídeo mostrando os produtos que eu usava Os produtos que eu usava vocês não tinham acesso Então foi algo que nunca me interessei em fazer Mas agora, como eu estou aqui no Brasil Eu vou mostrar o que eu tenho usado nesses 3 meses que estou aqui Não é muita coisa, mas são coisas que eu gosto E eu realmente selecionei apenas o que eu gosto O que eu não gosto tá lá, não vou mostrar pra vocês E talvez o vídeo fique um pouquinho longo Porque tem e não tem muita coisa, sabe? Vocês vão ver Então eu vou começar pelos shampoos Vou começar, eu não faço no-pull nem low-pull Eu uso de tudo Só que às vezes eu evito comprar Quando eu acho creme pra pentear que não tem parafina líquida Eu compro Às vezes eu compro um shampoo sem sulfato Eu compro, eu confesso que eu não compro Que eu compro, mas eu não faço Nem no-pull nem low-pull, tá? Às vezes as pessoas me perguntam Eu não faço Eu uso de tudo Meu cabelo é vira-lata Gosto de tudo Não tem muita fresco Vou começar pelos shampoos, tá? Eu separei cinco Que são os que eu tenho usado Que eu gosto mesmo E vou mostrar pra vocês Vou começar pelo Seda Que era a fossa original Tenho uma paixão imensa por essa linha Foi a primeira linha que eu usei Quando voltei ao Brasil E eu gostei muito Muito mesmo E o shampoo Eu gosto em especial Limpa e não deixa meu cabelo pesado Não deixa meu cabelo seco Gosto muito Tá acabando Mas voltaria a comprar Com toda certeza Segundo Eu só separei cinco shampoos Esse da Afro Vida Não sei se vocês vão encontrar Essa linha pelo Brasil todo Eu comprei Eu gostei Eu paguei 13,48 centavos 13,48 reais nela E gostei Confesso que eu gostei De toda a linha Exceto Já conto pra vocês Esse é o shampoo Tem 300ml E eu gosto dele E também tenho esse da Bistrato Que não tem sulfatos Nem parabenos E nem petroquímicos Também gostei Estou usando Então tem esse da Johnson Que é um dos shampoos Que eu não abro mão Sempre, sempre, sempre tenho Gosto muito Eu uso tanto pra lavar o cabelo Como pra tirar minha maquiagem Acho perfeito Da Johnson Gosto mesmo É um shampoo que não me falta Paguei 11,90 Nesse de 400ml E com certeza Vale muito a pena ter Ele deu uma limpeza mais suave E é legal Gostoso E o meu shampoo favorito do momento Eu acho que é esse Da Fitoervas É um antirresíduo É um antirresíduo incrível Porque ele limpa Limpa mesmo Você sente que teu fio tá limpo Mas não resseca tanto Ele não contém sulfato Não contém sal Não tem colorantes E nem parabenos Esse Paguei 11 Alguma coisa Eu acho Tem 250ml E olha Eu estou pensando em comprar Outro da linha Porque estão de maravilha Eu adorei esse shampoo Vamos começar por esse Da Afrovida Também eu acho Max Cap Max Cap Esse aqui já tá acabando De tanto que eu gostei Quando eu não hidrato Meu cabelo Eu uso só ele Porque ele é incrível Como ele deixa o cabelo Hidratado Cabelo macio Eu adoro esse Esse Condicionador Adoro mesmo Provavelmente reduzir o volume Mas nada que reduz o volume Reduz o volume no meu cabelo Porque eu sempre tô inventando algo Pra aumentar Então eu paguei 13,48 níveis também É da linha Max Cap Como é muita coisa Eu vou deixar toda a descrição De todos os produtos no blog Então quem quiser saber O nome de cada coisa Os preços aproximados Que eu paguei por eles Vocês vão Acessem o link do blog E vão ver lá O condicionador Da Afrovida Também Daquele mesmo shampoo Também gosto Muito, muito mesmo Sempre que eu uso O shampoo da linha Eu uso o condicionador Porque Por quê? Porque eu acho Que são feitos pra usar juntos Já que eu comprei junto Eu uso junto Também paguei 13 e alguma coisa Ele tem óleo de coco Caratina E polímeros disciplinantes É pra cabelos Cacheados e volumosos Eu gostei Na verdade eu gostei O condicionador da Bistrato Daquele mesmo Também é a mesma coisa Quando eu uso o condicionador Eu procuro usar Quando eu uso o shampoo Eu procuro usar o condicionador Não lembro quanto eu paguei Também Esse não tem silicone Nem parabenos Nem petroquímicos É bom Ele faz uma limpeza Não sei explicar Diferente O cabelo fica diferente Quando eu uso Não fica seco Me disseram que o cabelo Ficava ressecado Não fica O cabelo fica mais solto Eu tenho a impressão Que fica mais soltinho E com certeza É o meu condicionador favorito Porque o meu desembaraçante É o Neutrox Custa R$2,90 É mais antigo Que a minha avó Eu acho E tô viciada nisso Num vídeo Eu expliquei pra vocês Que eu não Nunca lavo meu cabelo Nunca desembaraço Nunca passo o shampoo Sem antes desembaraçar Eu sempre compro um shampoo Um condicionador barato Então no Brasil Eu tô usando esse Eu não encontrei o Yamasterol Que pra isso serviria Mas eu não encontrei Então eu comprei o Neutrox Eu li Ele não contém Parafina líquida Então às vezes Eu também faço coaxe com ele Esse é o Neutrox Paguei R$2,90 E uso pra desembaraçar Meu cabelo Antes de lavar com shampoo Eu uso o condicionador Desembaraço meu cabelo E depois que tá desembaraçado Eu lavo com shampoo É uma prática que eu obtive E que eu sinto que dá muito resultado Meu cabelo não quebra tanto Porque meu cabelo enrola muito Entre ele Então pra evitar que Às vezes dói o couro cabeludo Eu desembaraço antes É uma boa dica Se você ainda não experimentou isso Vale a pena Então eu separei minhas máscaras favoritas Essa eu tenho mais Tenho seis máscaras Eu vou começar pela mais antiga Que é essa da Salon Line Manteiga de extrato de manga Eu gosto muito Ela é hidratação e nutrição Nutrição e hidratação Tem um quilo Não lembro quanto eu paguei Porque na verdade eu não paguei Foi meu ex-chefe que me deu Como sempre E é muito boa De verdade essa máscara da Salon Line É uma maravilha É pra cabelos ressecados Alisados e relaxados Como eu não tenho preconceito Eu uso de tudo Tá aqui E é uma maravilha Certo É uma maravilha mesmo Essa é da Origem Acho que custou Sim que alguma coisa Comprei porque era grande Esse aquilo Esse aqui Deveu cabelo cacheado E eu uso às vezes também Pra desembarassar Que nem eu faço com Com Neutrox Ou às vezes eu uso ela Como condicionador Lavo com shampoo qualquer E uso ela como condicionador Eu gosto muito Ela é bem leve E eu gosto muito dela Origem Creme de hidratação intensiva O da Afrovida Que eu também gosto muito Dessa máscara Muito mesmo Durante a semana Quando eu lavo meu cabelo Com shampoo e com shampoo Eu sempre hidrato Hidrato no banho rapidinho E essa máscara Eu sempre uso pra hidratar Eu gosto mesmo Tem 500 gramas Não lembro quanto eu paguei Se foi 15 ou alguma coisa Eu também gostei dela Broto de bambu Muito bom Muito bom Muito hidratante Adoro a linha da Novex Pra hidratar Eu gosto muito Tanto broto de bambu Como azeite de oliva Como óleo de coco Todos eu gosto muito Eles tem um poder de nutrição incrível Então eu gosto sempre de ter Compre uma pequena Às vezes só pra fazer as hidratações Que eu faço com misturas caseiras E eu gosto sempre de ter uma em casa Eu paguei R$7,90 por essa E com certeza Torna a comprar outra Depois Agora vem a minha última máscara Que me falaram Que você não vai gostar dessa máscara Que ela deixou meu cabelo ressecado E eu adorei Olha a reparação da Garnier Muito, muito, muito boa Tem uma consistência incrível Mira Não cai nada Ó Muito boa Muito boa Lavo meu cabelo Me hidrato E sinto que ela Ela é maravilhosa Ela Efeito Cautorização Reparação intensa Selagem das cutículas E hidragem dos fios Condicionador Muito boa essa máscara, gente Muito boa mesmo Eu não sei quanto eu paguei Mas valeu a pena Obrigada 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 Obrigada